Pode começar, professor. Bom, boa tarde a todos. Bom, boa tarde a todos. Vou apresentar ao Constantino, não vou fazer isso. Então, Constantino, por favor, pode começar aí o seminário. Todo mundo, lembre-se, desliga o som e o vídeo, por favor. Está certo. Está bom, então, boa tarde. Eu vou fazer umas considerações ligando modelos geométricos aleatórios com aspectos térmicos, termostatísticos. Agora, é interessante isso aqui porque cada vez mais fica desse jeito. Eu não vejo ninguém, não escuto ninguém. Dizem que os especialistas em computação quântica estão procurando uma maneira para fazer filhos pela internet. Ainda não conseguiram, mas vamos chegar lá. Bom, então, aqui eu quero falar sobre duas propriedades importantes da entropia SQ, que não vou apresentar, porque eu acho que a maioria dos que estão escutando já a conhecem, é uma generalização não aditiva da entropia de Boltzmann-Gibbs, mas eu queria apresentar, comentar duas propriedades importantes de formas entrópicas, que é a chamada Trésform e a chamada Composable. Então, a Trésform é quando a entropia pode ser escrita como uma soma sobre I de uma função das probabilidades I. Então, para todas as probabilidades, a mesma função, que pode ser escrita também como PI G da função inversa de PI, que vem a ser, observem que a soma de PI vezes PI é a média desse objeto. Esse objeto, muitas vezes, é chamado surpresa, ou, às vezes, em inglês, é chamado unexpectedness. E, então, na entropia de Boltzmann-Gibbs, essa coisa aqui, essa surpresa ou unexpectedness, é nada mais, nada menos que o logaritmo de 1 dividido por P. Então, se nós temos certeza do que vai acontecer, P vale 1. E se P vale 1, logaritmo de 1 vale 0, porque se temos certeza do que vai acontecer, não pode ter surpresa nenhuma. Contrariamente, se acontece um evento totalmente inesperado, com P igual a zero, se é ele que acontece, a surpresa é gigantesca. E vocês veem que fica o logaritmo de 1 dividido por zero. A surpresa diverge. Este aspecto de poder apresentar a forma entrópica como uma média de uma quantia chamada surpresa, que tem essas duas facetas, P igual a 1 da surpresa zero, e P igual ao zero da surpresa divergente. O fato de poder apresentar a entropia como uma média disto é a coisa característica da 3-form, da forma de traço. A propriedade composable é diferente, então, ela significa que a entropia de um conjunto de dois sistemas independentes pode ser escrita como uma função tipicamente simples da entropia de cada uma delas. Por exemplo, para a entropia SQ, a função Φ de duas variáveis é X mais Y mais 1 menos Q. Significa que a menos de algum parâmetro Q ou dois ou três parâmetros Q, eu posso expressar a entropia do conjunto como uma fórmula simples das entropias em jogo, A e B. Essa função Φ tem que ter algumas propriedades. Quando a entropia de uma delas é zero, só sobra a outra entropia, essa primeira propriedade. A segunda propriedade é que é comutativa. A entropia de A mais B ou B mais A tem que ser igual. E uma outra propriedade é a propriedade associativa. Então, essas duas propriedades aparecem permanentemente em muitas discussões de formas entrópicas. Acontece que tem uma prova de Enciso e Tempesta de 2017, onde provaram que a única entropia que simultaneamente é 3 form e composable é a entropia SQ. Não tem outra. Isso é uma propriedade notável. e ela tem influência sobre coisas importantes. Por exemplo, por ser a única que é 3 form e composable, é a única que genericamente satisface o requerimento de Einstein, em 1910, sobre a fatorizabilidade da likelihood function, que está escrita aqui e que não vou analisar agora, mas é uma propriedade bem importante, porque significa que posso estudar uma mesa sem olhar o que estão fazendo os carros em Tóquio. Então, essa propriedade é muito importante e, de forma geral, só posso fazê-la com a entropia SQ. Isso foi um trabalho que fizemos com Hans Halberg em 2015. Bom, aqui vocês têm um diagrama onde aparecem precisamente os funcionais entrópicos gerais, tem alguns aqui, esse, por exemplo, esse C significa curado, e aqui tem esses três subconjuntos, três formas, composable, e que incluem a entropia de Boltzmann-Gibbs como caso particular. Então, vocês têm aqui, por exemplo, duas entropias que não incluem a entropia de Boltzmann-Gibbs como caso particular. Na interseção desses três círculos, vocês têm aqui, no fundo, a entropia SQ com seu caso particular, S-BG. Então, é a única que contém a S-BG como caso particular, que é transform e que é composable. Então, muitas das coisas que eu vou dizer a seguir, tenha em conta que a entropia SQ tem essas propriedades peculiares e que é a única que as tem. Continuemos. Então, aqui, queria fazer uma pequena caracterização da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs e daquelas que não são de Boltzmann-Gibbs. Então, os sistemas estatísticos com correlações espaçotemporais locais obedecem à estatística de Boltzmann-Gibbs, que é construída sobre a entropia de Boltzmann-Gibbs, von Neumann, Shannon, que é uma coisa só, e que é aditiva. Exemplos de sistemas que se encontram dentro do âmbito da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs. Partículas distinguíveis com interações de curto alcance. Por exemplo, o modelo de Ising tradicional em rede quadrada. Partículas indistinguíveis, aí temos de dois tipos, temos os férmios e temos os bósons. Temos também os sistemas dinâmicos não lineares, fortemente caóticos, quer dizer, cujo expoente de Lyapunov máximo é positivo, não é zero nem negativo, é positivo. Temos os fenômenos críticos, a teoria dos fenômenos críticos perto do ponto crítico. E temos, e aí estou me aproximando ao tema desta palestra, temos os sistemas geométricos aleatórios ou randômicos. E desses dois, quero destacar dois muito célebres, que é o teorema de Castellano-Fortuin, que liga o modelo de hipótese para a percolação de ligações, e já vou voltar sobre isso, e o outro muito célebre também é o isomorfismo de Deugène. E está relacionado com um problema geométrico muito importante, que é o coração da física de polímeros, que é o self-avoiding random walk. Bom, é isso mais ou menos que eu queria comentar sobre a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs. Analogamente, na mecânica estatística, pode ter sistemas cujas correlações de espaço-temporais são não locais, às vezes isso é chamado de global, e elas obedecem mecânicas estatísticas que não são de Boltzmann-Gibbs. Um exemplo disso, de fato o primeiro exemplo, é a mecânica estatística não extensiva, que às vezes é chamada de Q-estatística por economia de palavras. E essa mecânica estatística não extensiva está construída sobre entropias não aditivas, em particular a SQ, da qual eu estava falando, e que se vocês pegam Q igual a 1, dá a entropia de Boltzmann-Gibbs. Exemplos. Partículas distinguíveis com interações de longo alcance. Por exemplo, o modelo XY com interações de longo alcance, o modelo de Heisenberg com interações de longo alcance, temos feito muitos trabalhos sobre isso com o Fernando Nobre, com outras pessoas, tem o modelo de Fermi-Pastaula, de longo alcance, também. Depois, nos sistemas dinâmicos não lineares, temos aqui, basicamente, os sistemas fracamente caóticos. Então, são aqueles cujo expoente de Lyapunov máximo, em vez de ser positivo, ele é zero. temos fenômenos críticos de transições de segunda ordem no ponto crítico, não perto do ponto, mas no ponto crítico. Por exemplo, um trabalho que fizemos anos atrás para um modelo de Heasing com campo transverso, quântico, no ponto crítico, a temperatura zero. E tem, e aí, novamente, nos aproximamos ao tema dessa palestra, sistemas geométricos aleatórios ou randômicos. Você acha que é o quê? Espera aí, eu vou responder as perguntas no final. Foi isso que foi combinado. Não entendi quem falou aí. Por favor, vamos fazer as perguntas no final quando ele terminar a apresentação. Então, nesses sistemas randômicos tem uma conexão que é o coração do que eu vou apresentar hoje, com as redes invariantes por escala. Na verdade, elas não são invariantes por escala, elas são assintoticamente invariantes por escala, porque somente para a abscissa tendendo para infinito é que se torna uma lei de potência que é a única função invariante por escala que existe. Bom, mais umas palavras sobre esses dois casos famosos na mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs. Então, o primeiro é o Teorema de Castellano-Fortun publicado em 1969 e ele é notável, ele diz que se vocês pegam o ferromagneto de Potts com que estados, que é maiúscula estados, não confundir com o que é minúscula que eu estava falando até agora, então vocês pegam um modelo ferromagnético de Potts com que estados e supostamente conseguiram resolver analiticamente esse modelo em algum grafo, em alguma estrutura, por exemplo, uma rede quadrada, uma rede cúbica, uma rede hierárquica, se a posteriori você pega este número de estados tendendo para um, você tem uma grande surpresa, ele é isomorfo à percolação de ligações, é notável isso, porque que tendendo para um é uma coisa que não tem nem espaço dentro da mecânica estatística, porque é um sistema com um estado, um estado, nem sequer um modelo de Ising que teria dois estados, esse tem um, então é uma conexão notável desde o ponto de vista matemático, desde o ponto de vista analítico. A de Degene é parecida, mas chega a ser até pior, ela foi publicada em 1972, me lembro, na época eu estava fazendo a minha tese em Paris e causou muita sensação este paper de Degene de 1972, que acabou levando para ele o prêmio Nobel de Física. Então, ele considerou o ferromagneto n vetorial, então se n minúsculo vale 1, é o modelo de Ising, um campo escalar. Se n minúsculo é igual a 2, é um campo complexo, são duas componentes, é o modelo XY. Se n igual a 3, é o modelo de Heisenberg. Se n tende para infinito, é o modelo esférico que oportunamente foi muito estudado pelo Gene Stanley. Só que Degene mostrou que se você faz um limite absolutamente incrível, número de componentes tendendo para zero. Quer dizer, uma coisa de louco, é um vetor com zero componentes. Quando você faz isso, dá o self-avoid random walk, um dos sistemas mais não-markovianos que se possam imaginar, porque quando está crescendo um polímero, quando está se movendo um polímero, ele não pode ocupar um espaço por onde ele já passou, porque tem moléculas aí e ele não pode passar por esse mesmo lugar, por uma exclusão geométrica. Então, não importa se é três ou quatro passos depois, ou um trilhão de passos depois, ele se lembra naquele lugar ele não pode passar. Mais não-markoviano do que isso, são dois disso. e como o self-avoid random walk é o coração da física de polímeros, esse trabalho teve um impacto muito grande e ganhou o prêmio Nobel em grande parte por causa desse trabalho. Bom, então vamos agora a esse trabalho aqui, que saiu umas semanas atrás, em coautoria com o Luciano, que creio está aqui escutando, a Samurai e a RUT, estes três de Natal, onde conectamos redes complexas à entropia SQ, à entropia não aditiva. Então, é sobre este sistema que eu vou me estender com mais detalhes. Redes invariantes por escala, figuras como essas, vocês têm visto aos montes em todo tipo de situação, na internet, coautorias, coautorias, atórias dos mesmos filmes, das mesmas peças de teatro, voos de aviões, etc., enfim, problemas de ecologia. Esse é o mundo das redes invariantes por escala. Então, é um mundo muito importante nas suas aplicações, de sistemas naturais, artificiais, sociais. Então, é dessa geometria randômica que eu vou falar. O modelo que introduzimos é um modelo dito geográfico, porque os nós que você está colocando aleatoriamente, eles são colocados em posições aleatórias e que estão controlados por uma lei de probabilidade deste tipo. Então, quando a G é muito grande, praticamente, a rede é muito concentrada. Se a G se aproxima de zero, a rede é muito rala. Então, ela faz variar a métrica do sistema com esse parâmetro a G. R é a distância euclidiana, e por isso é chamada de geométrica, entre o baricentro do cluster que existe e o novo nó que está chegando. Essa lei controla, então, a localização do sistema, mas não controla a sua conexão. Quem controla a sua conexão é essa distribuição P de W. Quando todos os bonds, todas as ligações são igualmente pesadas, podemos dizer que W vale 1, e isto é o que leva à famosa degree distribution das redes complexas, a distribuição dos nós, e que é a distribuição do número de ligações que aparecem para um dado ou não. Um dado ou não pode ter três ligações, um outro nó pode ter 15 ligações, um outro pode ter 40 ligações, essa é a degree distribution, a famosa P de K. Trabalhos estabelecendo as conexões da mecânica estatística não extensiva com este problema aqui que tem sido muito estudado por, por exemplo, por Barabás e Albert, Bianconi e muitos outros, essas conexões já existem na literatura faz 15 anos, o primeiro trabalho que foi publicado nesta linha, eu gosto de chamá-lo modelo de Natal, porque envolvia, além do Luciano, envolvia também o Ananias Maris e um estudante deles. depois foi publicado também com Stefan Turner de Viena e, finalmente, vários trabalhos aqui com o pessoal de Natal e, ano passado, publicamos um trabalho também com Andréa Rapisarda e Nicolás Sinardi de Catania, que tem ligações íntimas com isso que estou falando. então, esses são os tradicionais, mas aqui nós vamos falar de uma coisa diferente, nós vamos colocar pesos para cada ligação, tem ligações que são estreitas, ligações que são grossas, então, o peso delas está dado por essa variável W e a distribuição concreta que vamos estudar nesse trabalho que acaba de sair é uma distribuição onde essas larguras das ligações que chegam a um dado nó é uma stretched exponencial com esse Ita aqui que é um número positivo. Então, vejam que esse Ita é igual a 1, é uma distribuição exponencial, se Ita é igual a 2, essa é uma distribuição gaussiana, se Ita tende para infinito, é fácil ver que isso aqui é uma distribuição uniforme dos ômegas entre 0 e ômega 0, uma distribuição uniforme. E aqui vocês têm o caso geral com Ita positivo qualquer. Ômega 0 caracteriza a escala desses ômegas. A única coisa que vamos exigir do ômega 0 é que seja um número positivo. Então, essas leis aqui são as que estabelecem as ligações. Quando chega um nó e já tem um clúster aí, a quem ele vai se ligar e em virtude de que algoritmo. Então, aqui nós vamos definir a energia. Vocês veem que já estamos passando de um problema geométrico para um problema que no final vai ter muito a ver com termoestatística, com mecânica estatística. Então, nós vamos chamar energia de um nó a soma das larguras das ligações que chegam a esse nó. E tendo essa energia, cada nó vai ter uma certa energia dele. quando chega um novo nó, ele se liga preferentemente aos nós que têm muita energia. Então, isso é um preferential attachment generalizado, a probabilidade é proporcional à energia daquele sítio e inversamente proporcional à distância euclidiana entre o sítio que está chegando e os sítios pré-existentes. E esse alfa A, alfa de attachment, não confundir com o alfa G, que era alfa growth ou geográfico, aqui é um alfa de attachment, se ele for muito grande, ele somente se liga a ligações que estão muito perto. Se alfa for muito pequeno, perto de zero, ele se liga indistintamente a qualquer sítio em qualquer lugar da rede. Então, já dei a distribuição que controla as posições dos nós e estou dando nesse momento a lei que controla as ligações daqueles nós que estão chegando vão se ligar com qual nós dos nós pré-existentes. aqui tem uma figura muito bonita feita pela samurai híbrido de Natal. Então, vocês têm aqui um nó, outro nó, outro nó, ela colocou com tamanhos diferentes os nós que têm mais energia, menos energia, então, em particular, esse aqui está aqui num zoom e a energia desse nó é a soma das larguras que a ele chega. Então, é essa largura mais esta largura mais esta largura, a soma dessas larguras é o que vamos chamar de energia dividido por dois porque a energia de uma ligação fica a metade com a de cá e a metade com a de lá. Por isso, aparece por comodidade esse fator dois. mas basicamente é a soma das larguras que chegam ali. Então, Samurai e Ruchi rodaram esse modelo de rede complexa com ligações pesadas em diversas situações. Elas rodaram para a dimensão uma, duas, três, com diversos valores de ômega zero, com diversos valores de alfa G, com diversos valores de alfa A e, portanto, com diversas razões alfa A dividido por D. Os resultados que elas obtiveram para o modelo estão indicados aqui. Isso é a probabilidade de energias em função da energia. Vejam que já estou começando a utilizar uma linguagem típica de mecânica estatística. Esses resultados são notáveis, mostram que qualquer que seja a dimensão, a curva é igual, qualquer que seja o AG, a curva é igual, se a rede é concentrada ou se é dispersa, é igual, qualquer que seja a escala das ligações, o resultado é igual, e aqui, qualquer que seja o ITA é igual ou quase igual, mas não é igual. Estão vendo aqui uma pequena discrepância? Eu vou comentar um pouquinho essa pequena discrepância, mas, tirando isso, praticamente, existe uma universalidade impressionante nesse modelo. isso é o que dá ao computador, mas nós queremos interpretar isso em termos de alguma função que tenha sentido em termos estatística. Então, em mecânica estatística não extensiva, aparece naturalmente o peso das energias para diversos valores de Q e diversos valores de beta Q que seria a inversa da temperatura efetiva. Então, é a famosa Q exponencial. Se nesta função vocês pegam Q igual a 1, vocês encontram o famoso peso de Boltzmann-Gibbs, que é o coração operacional da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs. Então, isto é a generalização da Q. Onde a função Q exponencial, creio que a maioria de vocês já conhecem, é essa função que está aqui e quando Q tende para 1 ela vira a exponencial normal, por isso isto vira o peso de Boltzmann normal e a sua função inversa que é o Q logaritmo, que é isso aqui e que se vocês pegam Q tendendo para 1 vira o logaritmo normal. Tudo bem. Então, vamos ver se as figuras que eu mostrei aqui, obtidas no computador com aquele modelo, se tem algo a ver com essa função aqui. e mostramos que tem muitíssimo a ver. De fato, todas aquelas curvas são belamente fitadas por Q exponenciais. E aqui tem vários exemplos. Para Ita igual a 1, Ita igual a 2, 3, diversos valores de alfa sobre D, 0, 3, 1,5, 10. aqui também diversos. Aqui Ita igual a 2, aqui a mesma coisa para Ita igual a 3, aqui representamos para um Ita dado, que seria Ita igual a 1, e diversas larguras, a escala da largura, ômega 0 igual a 1, ômega 0 igual a 5, etc. Ômega 0 igual a 10. Então, em todas elas, o fitting é muito bom. E esses dados, que aqui estão em log, log, e que mostram aqui a região assintoticamente invariante por escala, a lei de potência, essa função toda, se você representa em Q logaritmo versus linear épsilon, dá linhas retas, efetivamente. Se a curva é uma Q exponencial, se você bota o Q logaritmo da Q exponencial, vai dar uma linha reta e é o que dá. Então, fizemos aqui um passo importante, mostramos que a função que sai diretamente de otimizar a entropia SQ com vínculos simples, essa função permite fitar esse modelo em toda a sua grandiosidade de parâmetros. e esses fittings estão ilustrados aqui, aqui vocês têm o Q em função de alfa dividido por D, o alfa de growth, o alfa G não modifica nada, todas essas figuras permanecem idênticas para todo valor de alfa sobre G, isso é interessante, significa que se a rede está muito concentrada, se muito rala, tanto faz, aqui a exponencial fita descreve ela perfeitamente. Vemos também que o Q e outras grandezas não dependem de alfa e de D separadamente, elas dependem da razão de alfa dividido por D. Essa peculiaridade aparece permanentemente em grande número das propriedades dos sistemas de longo alcance, em sistemas que satisfazem a mecânica estatística não extensiva, é essa dependência da razão de alfa dividido por D, e que somente depende de um parâmetro, que é esse alfa dividido por D. Quando o alfa tende para infinito, significa que ele somente vai se conectar com sítios muito próximos dele, e isso significa correlações locais, e então o Q vai variar de 4 terços, vai descer e vai valer 1. Então, limite quando alfa sobre D tende para infinito, o Q tende para 1. Agora, é interessante e não está totalmente claro por que tem esse platô entre 0 e 1, mas todas essas figuras têm esse platô entre 0 e 1. Teríamos muitas coisas para conversar sobre isso, mas não é o momento. Então, o Q depende somente de um parâmetro. O beta, que é a inversa da temperatura efetiva do sistema, depende desse parâmetro e de outros também, vocês estão vendo aqui. Essas outras figuras representam de maneiras alternativas essas duas. Então, aqui, temos expressões analíticas para Q e para beta Q. Q vale 4 terços que é a classe de universalidade do modelo de Barabás e Albert. 4 terços se alfa A sobre D varia entre 0 e 1. O modelo de Barabás e Albert tem alfa igual a 0. nós aqui mostramos que variando entre 0 e 1 dá sempre 4 terços. E quando alfa sobre D é maior do que 1, ele depende exponencialmente de alfa dividido por D. Uma coisa semelhante acontece com a temperatura inversa, beta Q, também depende de alfa sobre D, e tem esses valores beta Q que é 0 e beta Q infinito, cujas dependências com eta estão aqui, cuja dependência com ômega 0 é universal, é sempre dividido por ômega 0, porque é a inversa de uma temperatura, e essa temperatura está medida em unidades de ômega 0. E a dependência do beta Q de alfa sobre D também é exponencial. como esta. Agora quero comentar aquela pequena discrepância que focalizei em um dos exemplos. Aqui vou mostrar de novo. Aqui. Essa pequena discrepância de uma das curvas, de fato é um jogo de curvas, que são ligeiramente discrepantes na parte da barriga, do cotovelo. Então, aqui tenho que fazer a seguinte consideração. Na mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs, clássica, você tem o espaço de fases de Gibbs, onde tem duas dn dimensões, os n momentos e as n posições em d dimensões de um sistema clássico. Se não fosse um sistema clássico, o que apareceria aqui seria o espaço de Hilbert quântico. Mas, basicamente, é o espaço de fases do sistema completo com as suas interações, com as suas correlações. E, então, o que mostraram Boltzmann e Gibbs é que esta probabilidade é dada pelo Hamiltoniano total. Agora, Boltzmann, inicialmente, não trabalhou no espaço gama, trabalhou no espaço mi, que é o espaço gama quando você somou sobre todas as variáveis associadas a todas as partículas, menos uma. Então, você passa de uma probabilidade de multicorpos a uma probabilidade de um corpo. Boltzmann, inicialmente, em 1872, em 1876, ele trabalhou neste espaço. Então, repetindo, este espaço é pegar a probabilidade anterior, que aqui está, e somá-la sobre todos os j, exceto L. Vai sobrar uma função somente dessa partícula. nem sempre, mas em muitos casos, essa função pode ser escrita também como uma exponencial de menos beta a energia dessa partícula dividida pela sua função de partição. Nem sempre é assim, não precisa ser assim, mas em um grande número de casos é assim. Como não sempre é assim, por isso coloquei aqui um sinal de interrogação para lembrar que não é a mesma coisa trabalhar no espaço de fases completo, a trabalhar no espaço de fases reduzido, marginal de uma partícula. Então, a mesma coisa está acontecendo nesse modelo que eu apresentei para vocês. Ele, na verdade, tem conexões entre todos os nós e ligações em um problema complicadíssimo, mas todas as figuras que eu mostrei para vocês eram no espaço mi dele, não eram no espaço gama dele, eram referentes a uma partícula. Eu dizia a energia de um nó, eu não dizia a energia do conjunto de nós, eu falava em termos de um nó. Então, eu estava apresentando uma descrição neste espaço em vez de neste espaço. Ali, podem aparecer discrepâncias. E é o que estamos caracterizando aqui como termos métricos topológicos ou ambos métricos topológicos de alta ordem que nós não levamos em conta. Por exemplo, aqui vocês têm quatro nós e aqui também tem quatro nós, mas eles estão ligados desta maneira e aqui estão ligados desta maneira. O número médio de ligações aqui é um, porque cada nó tem uma ligação, meia mais meia, um, esse outro, meia mais meia, um, e assim por diante. O número médio de ligações é um, aqui não, aqui o número médio de ligações é três quartos. então em termos de ordem superior que não estamos levando em conta e que são praticamente desprezíveis como vocês viram. É impressionante como esse modelo não requer grandes discussões da energia do sistema completo. Basta se concentrar na energia de um nó. É impressionante essa simplificação. Mas aqui vale três quartos, porque esse tem meia ligação, esse tem meia ligação e este tem três meias ligações. Na conclusão, o número médio de ligações deste grafo é três quartos, diferente de um. Vocês estão vendo aqui que com o mesmo número de sítios podemos ter ligações médias diferentes. É a isto que estamos chamando de termos métricos ou topológicos de ordem superior que não estão sendo contemplados pela teoria que apresentei e nem precisam ser contemplados a não ser por aquela pequena discrepância que mostrei para vocês. Então, aqui, mais uma comparação entre a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs e isso que estamos fazendo agora. Num sistema Hamiltoniano de curto alcance na estatística de Boltzmann-Gibbs, o modelo depende da dimensão, depende das constantes de acoplamento, depende dos campos externos que você tem incluído no modelo e nós escolhemos livremente a temperatura. O modelo de Ising podemos considerá-lo a 100 graus, 200 graus, a temperatura que nos passar pela cabeça. E o equilíbrio térmico está dado por esta forma funcional com um beta que nós escolhemos. aqui, nesse modelo, o modelo depende de quê? Da dimensão, do alfa-G, do alfa-A, do ita e do ômega-zero. E nós escolhemos o ômega-zero, nós escolhemos a escala na qual vamos medir as larguras das ligações que estão chegando a um nó. E o estado estacionário dele é incrivelmente simples e descrito por esta fórmula, onde epsilon é a energia do sítio, que depende somente da razão e quando esta razão tende para infinito ou que tende para um, beta depende de uma função de alfa-A sobre D da razão, não depende de alfa-G, deste, e depende de ômega-zero sempre dividido por ômega-zero porque ele dá a escala. Então, analogamente, a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs, onde podemos escolher a vontade e a temperatura e onde não podemos escolher a vontade e a temperatura crítica, a temperatura crítica do modelo de Ising, quem escolhe é o modelo de Ising, não nós, mas a temperatura na qual esse modelo de Ising está sendo colocado, quem escolhe somos nós. Então, aqui, quem tem esse papel é ômega-zero, nós escolhemos isto, que é uma espécie de inversa de beta e as outras coisas não mexemos e expressamos tudo isso aqui em função dessa escala. Bom, agora quero fazer alguns comentários sobre as distribuições que eu estava falando. Então, as tradicionais que estão em centenas, para não dizer milhares de papers, inclusive alguns nossos, mas tem milhares sobre isso, são distribuições em que as ligações são de um único tipo, está a ligação ou não está a ligação. Então, isso, matematicamente, é representado por uma delta de Dirac em do de W vale um e acabou. e essa aqui é a que discuti até o momento. Aqui temos uma stretch exponential, então, como eu tinha dito, eta igual 1 é exponencial, eta igual 2 é gaussiana, eta tendendo para infinito é uniforme. E, então, por que usar essa? Porque é bastante ampla, me lembro meses atrás, estava conversando com o Evaldo qual distribuição seria interessante, e aí ele disse, bem, uma que está na cara é a exponencial, aí eu falei, sim, e outra que está na cara é a gaussiana, e assim por diante. Então, essa aqui foi escolhida porque ela contém aquelas que estão na cara exponencial, gaussiana, e muitas outras, uniforme. É essa aqui que é o conteúdo deste trabalho de alguns, de um par de meses atrás com o pessoal de Natal. Mas essa que está aqui pode ser generalizada, como? Além do termo exponencial que vocês estão vendo aqui, que depende de eta, podemos colocar um termo de potência na frente como se fosse uma densidade de estados, como as densidades de estados que aparecem em um estado sólido, sólido, um sistema de fônus bidimensional, tridimensional, de magnos, uma densidade de estados. Se essa eta' é igual a zero, essa se torna a anterior. Mas essa eta' pode ser eta menos um, e aí a distribuição de Weibull, que nesse momento estamos estudando com as mesmas pessoas com as quais publicamos isso aqui. E posso adiantar que nesse modelo mais geral de Weibull acontecem as mesmas coisas que mostrei para vocês. As formas, a curva que é exponencial fita perfeitamente esses modelos com todas essas letras diversas que eles têm. Por isso chamamos aqui P generalized, porque contém a stretch como caso particular. Mas podemos generalize com G maiúscula também. Aí eu botei o termo tipo densidade de estados na frente, que presta grandes serviços, por exemplo, em teoria de finanças, graças a este tipo de termo e que se podem fitar perfeitamente bem a distribuição dos volumes de ações em Wall Street, em Londres, em Tóquio, enfim. E aqui, em vez de colocar uma exponencial de uma stretch exponencial, tem duas stretch exponencial, uma com Ita e outra com Ita, duas primas. Reservamos aqui Ita prima para esse. Então, esse, na verdade, tem três Itas, um aqui, um aqui e um aqui. Esse C é um número que vai caracterizar pelo seu valor o crossover entre o comportamento potência Ita e o comportamento Ita, duas linhas, a tal ponto que se C vale zero, somente sobra o anterior. Mas C pode ser igual a 5, 10, 15, significa que para valores de ômega muito grandes, este termo aqui vai começar a prevalecer e teremos um crossover de um sistema para outro. Isso é, tipicamente, botar aqui um oscilador anarmônico mais simples, que é X potência quadrada mais X potência 4. Esse é um trabalho antigo que deve trazer lembranças ao Luciano que está nos ouvindo neste momento. Então, este é mais geral do que o anterior, porque C igual a zero reproduz o anterior. Mas posso generalizá-lo ainda mais. Como? Fazendo uma coisa interessante que nunca foi feita e que eu estou curiosíssimo para saber o que acontece. Todos esses modelos até agora têm uma exponencial de alguma coisa. O que acontece se substituímos a Q exponencial por uma Q exponencial? E aquele Qzinho que eu mostrei para vocês vai passar a depender, entre outras coisas, deste Q que aqui está. Bom, isso não está sendo feito no momento, mas este aqui está sendo feito e está dando certo. Agora, já que falei de crossover, quero ver como andamos de tempo. Sim, daqui a pouco estou terminando. Em matéria de crossover, veja nesta equação diferencial ordinária, tem não-linear e tem um termo não-linear potência R e um termo não-linear potência Q. e esse número que está aqui, esse coeficiente, ele pesa na balança com esse coeficiente beta. Então, esse sistema, se o mi depende do tamanho, tal que quando n tende para infinito, mi tende para zero, esse termo termina por desaparecer quando os tamanhos tendem no limite termodinâmico, isso sobra esse que está aqui. E a solução desse que está aqui é exatamente a Q exponencial. Então, esse aqui é um crossover entre duas Q exponenciais, uma Q exponencial com potência, com índice Q, e uma Q exponencial com índice R, diferente, mas que gradualmente desaparece. Essa equação diferencial tem prestado grandes serviços em muitos sistemas, mas o primeiro no qual apareceu foi um trabalho feito em colaboração com o saudoso Bemski e o Renio Mendes de Maringá e mostramos que quando n tende para infinito, o P se torna uma simples Q exponencial. Então, com esse tipo de coisa na cabeça, analisamos com o grupo de Natal, qual é o comportamento desses resultados que eu mostrei para vocês quando n cresce? Eu mostrei para vocês mais ou menos cortando por aqui, mas tem mais embaixo, e como é esse mais embaixo? Esse mais embaixo está representado aqui, para n igual a mil, para n igual a 10 mil, para n igual a 100 mil, e para n infinito, que é a própria Q exponencial. Então, nós fitamos esses n diferentes com essa equação diferencial aqui, que leva a soluções, são hipergeométricas, então, fitamos com hipergeométricas e mostramos que quando r vale 0,87, uma tremenda hipergeométrica, o mi é uma constante dividido por n a uma potência. Então, esses três exemplos que estão aqui, estão ilustrados aqui para 3 pontos, e vocês veem que temos em log e log uma linha reta, o que sugere que, efetivamente, o quadro que mencionei está acontecendo. Quando n tende para infinito, esse mi tende para zero, quando mi tende para zero, esse termo desaparece e sobra uma exponencial, uma Q exponencial purinha. Bom, aí, brincando com crossover, pensamos em introduzir um outro tipo de crossover que nunca tem aparecido na literatura, que é um crossover dentro da lei do preferential attachment. O que eu tinha mostrado para vocês era esse pedaço aqui, a energia dividida por uma distância potencial alfa A. Mas agora vamos colocar mais uma constante outro termo dependente da distância com outro expoente. Por exemplo, alfa A igual a 2, beta A igual a 6. se R é igual a 0, é o preferential attachment anterior, que é tremendamente semelhante ao preferential attachment que está em centenas de papers na literatura. Mas se R é igual a 100, tem esse termo, e esse tipo de preferential attachment com crossover nunca foi considerado na literatura no melhor do nosso conhecimento. então aqui rodamos um exemplo com alfa dividido por D igual a 2 e beta dividido por D igual a 3. Então vai passar desse, perdão, alfa sobre D igual a 1, é 2 dividido por 2. E o outro caso, o beta, é 6 dividido por 2. Então vamos fazer um crossover entre alfa sobre D igual a 1 para alfa sobre D igual a 3. E observem o que acontece. Aqui vocês têm a que exponencial referente a este valor de que? Que é aquele do Barabás e Albert, 4 terços. Mas tem também aqui, depois de seguir um certo tempo essa, ele já não gosta mais dessa e vai seguir esta outra e esta outra tem um Q igual a 1.055. Então ele abandona uma Q exponencial e vai parar em outra Q exponencial. Vou ilustrar isso de uma maneira mais clara. Em vez de log, log, vou mostrar essa coisa aqui em que log linear. E aí, quando é uma Q exponencial, tem que dar uma linha reta. E vejam no que acontece. Aqui tem uma linha reta para Q igual a 4 terços. A energia chega até 6, mas para energias mais altas, ele começa a virar e entre 6 e 40, ele já não gosta da Q exponencial com Q igual a 4 terços. E ainda não começou a gostar de Q igual a 1.05, mas entre 40 até infinito, ele vai gostar desta. Então, estou mostrando aqui um crossover entre uma Q exponencial com Q 4 terços e outra Q exponencial com Q igual a 1.05. Agora, posso ligar estes dois números com o que mostrei para vocês antes? Posso. É isso que está aqui. Observem aqui. Quando alfa sobre D vale 1, estamos aqui, e o Q vale 1 terço. O que provocamos naquele crossover, passamos de alfa sobre D igual a 1 para alfa sobre D igual a 3 aqui. E quanto vale o Q aqui? 1.05, que foi o que aconteceu. Estamos criando crossovers entre um setor dessa curva e outros setores dessa curva também. bom, dito isto, eu acho que praticamente terminei. Só vou mostrar esse diagrama final para ter um quadro mais geral na cabeça, onde aparecem as conexões entre a mecânica estatística e geometria aleatória. Então, nesse quadrado grande, vocês têm a mecânica estatística não extensiva. Ela contém esse retângulo menor, que é a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs. A de Boltzmann-Gibbs contém toneladas de coisas dentro, contém supercondutividade, contém modelo de Ising, modelo de Heisenberg, enfim, toneladas de coisas, e contém também o ferromagneto de potes de que é estados. E esse, quando o Q tende para um, é o teorema de Castellão-Forturn, contém percolação de ligações. Por isso, eu botei em vermelho para mostrar que tem uma parte geométrica dentro da parte azul. Outro exemplo é o ferromagneto N vetorial. Está dentro da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs. Se você conseguir resolver N para N qualquer, em algum grafo, em alguma rede ordenada, rede de bravê, quase cristal, não importa, em algum grafo genérico. Se você faz esse limite ridículo número de componentes tendendo para zero, você vai parar no coração da física de polímeros, que é o self-avoid em walk, e que, como já disse, fez ganhar a DG no prêmio Nobel. E a mecânica estatística não extensiva, além de conter isso aqui como um dos seus setores, tem também um setor geométrico, que é sobre o qual falei praticamente toda essa palestra. Aqui vocês têm as redes invariantes por escala assintoticamente, dentro delas vocês têm ligações de peso igual, dentro desses aí você tem toneladas de modelo, um deles é o modelo de Tinar, de Rapisarda e eu próprio, esse modelo de Tinar, de Rapisarda e eu próprio contém um modelo brito tal, de Natal, que contém dentro o modelo famoso de Barabás e Alme. Mas esse modelo de Tinar, de Etal, contém também outro modelo muito amplo, também feito em colaboração com Natal, que contém dentro o caso particular do modelo Bianconi-Barabás. Então, isso é a parte que tem sido estudada durante os últimos 15 anos ou mais. Mas aqui, hoje, apresentei um outro setor que são ligações com pesos aleatórios e dentro disso se encontra um modelo Oliveira-etal que eu descrevi com algum detalhe. Com isso, não tenho mais nada para dizer, agradeço e posso atender perguntas ou comentários ou o que for mais conveniente. Muito obrigado. Bom, obrigado, Constantino. Quem quiser fazer perguntas, por favor. Pergunta. Eu tenho para levantar a mão ou para abrir o áudio? pode abrir o áudio. Levanta a mão e autorizo na... abre o áudio. Bom, fiz as duas coisas. Bom, eu sou o Ayrton, Constantino. Sim. Obrigado pela... pela apresentação. Eu tenho uma pergunta e um comentário. A pergunta é sobre sobre o fato de os resultados serem independentes do Alpha-G. Sim. E eu pergunto como é o método de construção dessas redes. Quer dizer, vocês definem o número total de nós de algum modo ou definem o tamanho da região que tem que ser ocupada pelos nós? E como isso iria mudar o resultado? Nem um nem outro, mas quer fazer logo o seu comentário? Sim, faço o comentário também. O comentário é que o meu grupo aqui em São Paulo fez um trabalho de análise dos dados da COVID e criou um modelo epidemiológico em que a gente usa redes livres de escala, ou redes gratuitas, e a gente mostra numa linguagem diferente dessa que você usou, mas eu acho que os resultados são mais ou menos equivalentes, a gente mostra que a epidemia segue uma Q exponencial, ele tem um comportamento Q exponencial, em vez da exponencial que é previsto no modelo CIVA. E eu acho que isso tem alguma coisa, é bastante próximo desses resultados que vocês obtiveram, apesar da linguagem ser diferente. Esse trabalho está publicado na Key ou Solitons do ano passado. Então, a pergunta é aquela. Perfeito. Então, deixa eu responder primeiro o Alpha-G. Eu falei para vocês, o Alpha-G não influencia nada. Não influencia nada quando não tem crossover. Se tem somente Alpha-A ou somente Beta-A, o Alpha-G não influencia em nada. Aqui está tendo um crossover. Então, aqui influencia muito, tanto que Alpha-G, nós colocávamos tipicamente Alpha-G igual a 1, aqui colocamos 0,2. Por quê? Para que a rede seja muito aberta. e, portanto, a energia avançando vai ocupando regiões distantes. E ao ir ocupando regiões distantes, porque o Alpha-G é pequeno, esse aqui tem possibilidade de se mostrar para um E, aqui, pedagogicamente escolhemos R igual a 100 ou R grande, mas neste modelo, o fenômeno acontece para qualquer R, mas neste modelo, para que fique mais claro este aqui, porque não é fácil mostrar isto. Isso tem um crossover que não está nem muito para lá, nem muito para cá. Então, requer um balanço delicado para que isso aconteça. Conseguimos esse balanço mexendo no Alpha-G. Aí, agora, o que foi que você perguntou sobre o Alpha-G? Então, como definimos a ocupação espacial? Então, eu vou repetir. É muito simples. Nós trazemos um nó que colocamos no centro, em 00, por exemplo, em duas dimensões, 00. Aí, você traz um outro nó e pode colocar ele em qualquer lugar isotropicamente e a uma distância R do 00 regulada por esta lei. Então, você coloca ele e agora vai trazer outro, um terceiro nó. Esses dois anteriores têm um baricentro. O nó que está chegando vê o baricentro do que ali já está. Ele vê a cidade e ele se coloca a uma certa distância do centro da cidade com esta lei. E assim sucessivamente. Então, se você faz isso para Alpha-G igual a 15, é uma cidade super compacta, tipo Tóquio. se você faz isso, não sei se não falei o contrário, Alpha-G grande, Alpha-G 10, é uma cidade tipo Tóquio. Alpha-G pequeno, por exemplo, 0,2, é uma cidade como Brasília, como era Brasília faz 30 anos atrás, era uma cidade muito rala. interessantemente, esse Alpha-G não influencia nada das propriedades que eu mencionei, exceto se você tem um crossover. Bom, agora, em relação ao teu comentário sobre sobre o COVID, efetivamente, eu acho bem natural que vocês tenham conseguido ver as ligações do COVID com as redes invariantes por escala e, de fato, o Gurtir Nacli da Turquia e eu publicamos dois trabalhos utilizando essas ideias, utilizando esses modelos SIR e tantos outros que tem, que são equações ordinárias, equações diferenciais ordinárias, multilineares, em vez de serem multilineares, temos feito elas multinão-lineares. Inicialmente, discutimos sobre isso também com Ronald Dickman, que talvez esteja aqui nos escutando, e com Tiago de São Carlos. Mas, enfim, esses trabalhos que fizemos com o Gurtir, mostram também uma tremenda conexão com as queias exponenciais e com essas coisas. E, então, como acabo de mostrar que as queias exponenciais têm muito a ver com as redes invariantes por escala, não surpreende nem um pouco que vocês tenham manifestado essa ligação entre as redes invariantes por escala e o Covid, que parece tremendamente natural e satisfatório. Mas, eu queria mencionar, aproveitando que o Ayrton está ali, é que temos um projeto com o Ayrton e com um pesquisador da Suécia e com outro pesquisador de Praga, em tentar entender alguma coisa a mais sobre por que as distribuições que aparecem no CERN, distribuições adrônicas de altíssimas energias, por que seguem impecávelmente que exponenciais. Então, é tentar simular a sopa de quark gluons onde os quarks seriam sítios e os gluons seriam ligações de uma rede invariante por escala do tipo da que eu descrevi, mas com outra forma de energia, não a que eu usei, mas aquela que é usada em cromodinâmica quântica. Pronto, é só eu. Alguma pergunta mais? Alguém tem mais alguma pergunta? Levanta a mão, se manifesta. Agora que o Ayrton está com a mãozinha levantada aqui para fazer uma pergunta. Eu não vejo a mão. Acabei de fazer. Tá, então, eu gostaria de fazer uma pergunta, eu não sei levantar a mão nisso aqui. Pronto, fala, Rita. Tudo bom, Constantino? Espero que esteja tudo bem. Primeiro, eu gostei muito da palestra. Segundo, eu fiquei, vou fazer a pergunta para o patente. Quando tu trabalhasse no espaço Mi, que é com a função distribuição reduzida, a gente pode fazer aquilo quando eu consigo separar, quando eu posso fazer a separação da logaritmo de Z, que é esse o problema. Por que tu está fazendo uma estatística diferente, tu consegue essa separação entre as função, partição, quer dizer, tu vai escrever a função, partição de todas as partículas como um produto das funções de partição? É isso que tu vai conseguir? Não, não, deixa eu mostrar aqui. trabalhar um sistema no espaço Mi não significa que ele é uma espécie de gás ideal onde acontece o que você mencionou, a fatorização da função de partição, das probabilidades, etc. Não, trabalhar no espaço Mi pode ser monstruosamente complicado, com grandes correlações, como, por exemplo, supercondutividade, portanto, os outros negócios. E, nesse espaço onde tem interações que não acabam nunca, você decide tomá-las todas e calcular a probabilidade marginal, exceto uma. e essa uma é a que nós estudamos. Então, no modelo em questão, tem fenômenos métricos e topológicos da mais complexa forma que você possa imaginar. E aqui vocês têm o exemplo. Mas, essa maneira muito simples de associar, de chamar energia a soma das larguras das ligações que chegam num ponto se mostrou tremendamente performante. Permitiu descrever muito bem modelos que têm uma quantidade de parâmetros sensacional. Obrigada. Alguma outra pergunta? Alô? Sim, eu estou ouvindo. Eu gostaria de saber uma coisa, Constantino. Você coloca, por exemplo, quando você coloca um sítio adicional, ele vai se ligar com probabilidade maior a um sítio que tem maior energia. Isso. E que esteja perto. Claro, tem um fator de distância também envolvido. Agora, não tem nenhuma regra de valor médio de energia envolvida em nenhum momento, não é? Não, a regra preferente, o attachment que a gente usou, ela é referente a um sítio. É isso que se faz normalmente nas redes. Pois é, mas a energia global da rede não tem nenhuma lei de conservação. Não sei te dizer, não sei te dizer. Algum tipo de conservação deve ter? Claro. Não é tão trivial, porque veja que é uma rede que está crescendo no tempo. Exatamente, eu sei, está crescendo. Cada vez que... Quando você coloca a conservação da energia no sistema canônico, você tira a distribuição exponencial da energia sobre beta, sobre beta E. Agora, aqui você tira também uma coisa parecida, mas eu não consegui ver bem alguma lei de conservação. Não sei se isso foi olhado, se não foi olhado. Não, não foi olhado. Não foi olhado porque já estávamos muito felizes que olhando a energia de um sítio apareciam todas essas maravilhas que mostrei para vocês. Era inimaginável a priori que um modelo tivesse tantos parâmetros podendo ser exponenciais, gaussianas, o diabo a quatro e que no final tudo se reduza a uma que é exponencial simplérrima com essas fórmulas que aqui estão. Então, vejam a quantidade de parâmetros e o resultado é tremendamente simples. Então, nós nos concentramos nas energias de cada sítio e formulamos o preferential attachment assim, referente a cada sítio. Então, o que você está falando, claro, é muito pertinente, deve estar escondido de alguma maneira não trivial, mas são esses milagres que acontecem, por exemplo, se você tem osciladores clássicos em uma cadeia linear. Todos eles acoplados com todos eles, com constantes de acoplamento diversas, etc., é uma bagunça só. Agora, tem uma transformação maravilhosa que transforma essa bagunça em um gás ideal. Sim. A transformação de Fourier. Você pega a transformada de Fourier das variáveis e você encontra um gás ideal de fônus. O gás ideal de fônus é muito fácil de discutir no quadro de Boltzmann-Gibbs. Então, é uma transformação incrível que transforma toda uma bagunça em um gás ideal. É isso que ele faz. Os pares de Cooper, na teoria BCS e superconductividade, fazem uma coisa parecida. Então, essa maneira de focalizar as energias de um sítio, de alguma maneira, tem uma espécie de milagre por trás que faz funcionar ele muito bem, excetuando esse minúsculo contra-exemplo aqui. Desnecessário dizer que controlamos isso N vezes, a Ruti, a Samurai, enfim, para termos certeza que não tinha erro. Isso indica que não tem erro, tem uma pequena discrepância. Isso aqui foge. E nós entendemos que só pode fugir no âmbito dessas coisas que estão diretamente relacionadas com o que você falou. Ok, obrigado. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Roberto, acho que você levantou a mão primeiro, se quiser fazer a sua pergunta agora. Está bom, eu vou falar então, Constantino. Bahia! Bahia, pois é. Estamos tão ferrados como todos os outros de vocês também, está certo? Não tem muito do que rir de ninguém, mas o que eu queria perguntar, Constantino, é o seguinte, eu acompanhei, conheço, aquele primeiro trabalho lá de vocês de 2005, está certo? E não está muito claro para mim, está certo? Se já naquele trabalho, está certo? você trabalhava com dois alfas, está certo? A lembrança que eu tinha é que você tinha apenas um alfa, não tinha essa distinção, o alfa G e o alfa A. Naquele trabalho de 2005, você está falando do modelo de Natal. Sim, sim, o primeiro, sim. Tinha dois alfas. Tinha o alfa G, o alfa geográfico, digamos, o alfa de growth, e tinha o alfa A que é o alfa de attachment. Foi introduzido porque, a priori, eu pessoalmente não imaginei que o alfa G não ia ter nenhum papel, porque intuitivamente a gente diz num sistema que tem ligações, se ele está concentrado como Tóquio ou se está espalhado como Brasília há 30 anos atrás, poderia influenciar os resultados. E por isso, introduzimos o alfa G, mas não influenciou e em todos os trabalhos posteriores também não influenciou. Acabou que o alfa G perdeu a graça porque ele concentra ou torna menos denso, mas não afeta nada das propriedades. A primeira vez que eu vejo o alfa G dizer eu estou aqui foi nesse crossover na lei desta lei aqui. por isso que botamos alfa G igual a zero dois. Observem um detalhe, um detalhe. Esse modelo aqui, talvez o anterior se veja, não, esse modelo aqui, ele tem um crossover no potencial aqui, na energia, porque pode passar de ômega quadrado para ômega potência 4, ele tem um crossover, mas isto afeta a termostatística dele? Praticamente não. Por quê? Porque o ETA, mesmo mudando de 2 para 4, o ETA não afeta o quê? Olha aqui, vários valores de ETA, porque não dá nem bola. Então, um crossover no ETA ou na forma funcional da energia não afeta termostatística, o quê? Não depende disso, o quê? Só depende de alfa dividido por D. Então, se o ETA não consegue provocar aqui nada especial, imagina o alfa G, não consegue mesmo. E como ele não conseguia mesmo, a gente nunca deu muita bola nos trabalhos, costumamos pegar alfa G igual a 1 e pronto, esquecemos dele porque sempre testamos e não dependemos. eu também então me esqueci dele também, por recordar então, muito obrigado. Esqueci porque não é muito importante. O importante é o alfa Tati. Obrigado, Roberto. Mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta? pergunta. O GUR também está com a mãozinha levantada, não sei se de repente ele quer fazer uma pergunta. O GUR? Sim, Constantino, eu gostaria de perguntar se você conhece alguns trabalhos na literatura sobre sistemas verdadeiros onde aquele compartimento de crossover pode ser. Essa é uma boa pergunta. Aqui. Isso. Perfeito. Quando formalizamos este modelo onde o Preferential Attachment tem dentro um modelo, tem dentro um crossover com dois expoentes diferentes, a nossa ideia era a seguir procurar sistemas realistas que exibissem esse crossover. É isso que está acontecendo aqui. Não achamos. A samurai que fez o doutorado dela nessas coisas procurou, não achou. Aí perguntei a Alessandro Plucchino e a Andrea Rapisarda que sabem um bocado sobre essas coisas, eles não conhecem nenhum exemplo. E aí me dirigia ao papa desses sistemas que é o Vitor Latora, também de Catânia. De Catânia, mas também do Queen Mary College em Londres. E ele procurou, procurou e não achou nenhum. E tem papers relativamente recentes que mostram mais de mil redes realistas exatamente ou aproximadamente em variantes por escala. Mais de mil. Em nenhuma delas se vê um crossover. Então, quando nós formos redigir este paper que aqui estou mostrando, essa coisa aqui, vamos ter que dizer estamos predizendo que devem existir, devem existir na realidade esse tipo de crossover, mas que tem que buscar com lupa. Por quê? Porque a Ruth e eu tivemos que buscar com lupa os valores de R e os valores de alfa G para ver o crossover. Esse crossover ele desliza com tremenda facilidade para cima e você não o vê ou para baixo e você não o vê. Então, para que ele apareça aqui, você tem que balançar de maneira extremamente delicada o coeficiente do crossover e o alfa G que influencia na visibilidade das distâncias. Então, assim como nós sofremos para mostrar no computador a existência desse crossover, acredito que os que olham nas redes se alguém procurou, não achou porque é muito difícil achar. É como achar uma agulha como se chama num palhar, na palha. Palheiro. Sim, pode ser também a energia deve ser muito grande para ver isso para sistemas verdadeiros. Então, não sei dizer, aí o Vitor Latora desistiu, nós trocávamos vários e-mails, eu queria um exemplo, pelo menos um exemplo realista e não achou e aí no final eu pensei, se o Vitor não acha, imagina que eu vou achar. Então, desisti, me conformei, é muito difícil mostrar esse crossover, a root que eu digo e se é difícil no computador, deve ser difícil na realidade. Esse ponto escorrega para lá e você só vê uma exponencial ou escorrega para cá e você só vê a outra exponencial. Ver a passagem de uma que é exponencial para a outra é muito delicado, ele é escorregadio, ele faz o objeto que você não vê. Obrigado. Mas aí não teria um problema de estabilidade? Isso não seria robusto, esse crossover? é muito delicado. É robusto, mas é como você está vendo, é assim. Uma bacia pequena, não é? Agora, quando você olha as curvas de riqueza, você vê uma lei de Pareto, por exemplo, em geral você tem uma parte curva e depois uma lei de potência. Tem curvas, por exemplo, o Reino Unido que você tem a parte curva, uma lei de potência e depois outra lei de potência. Desse tipo que você está mostrando aqui. Sim, sim. Só que tem mais... É riqueza. Agora, essa riqueza implica uma distribuição de conexões lá dentro da sociedade, que pode, de repente, apresentar alguma coisa nesse sentido. Não, problemas assim com o crossover, crossover em que exponenciais, tem muitos, mas o Ogur me perguntou em redes. Sim, sim. Em redes como... É que tem uma rede subjacente, é isso que estou falando, tem uma rede subjacente que talvez esteja ligada. É, pode ser, pode ser. Agora, esse negócio de procurar muito é relativo, porque, vejam, aquelas álgebras associadas ao que produto do Ernesto e dos franceses, surgiu 15 anos atrás a pergunta se elas, se existia uma soma generalizada em relação a qual o que produto fosse distributivo. Associatividade, comutatividade, tudo isso funcionava impecávelmente, mas a distributividade muitos procuramos e não achamos. Então, eu procurei, não achei, Guelman procurou muito tempo, não achou, um matemático que estava em Santa Fé procurou, escreveu folhas e folhas de cálculo, não achou, deu para os estudantes dele em Albuquerque, na Universidade de New Mexico, disse, quem sabe um desses jovens acha, não acharam. Aí voltei ao Brasil, tentamos discutir esse problema em particular com Evaldo e não achávamos. Então, eu já ia me convencendo ao longo de 15 anos que esse negócio não existe, não existe uma soma generalizada em relação a qual o que produto seja distributivo. Grande engano. O Ernesto achou e está submetendo à publicação agora. Então, o Ernesto tem não somente um jogo de produto e soma, mais quatro jogos diferentes com todos eles a distributividade, a associatividade, etc., são verificados. Então, você vê, procuramos durante 15, 16 anos e não achamos. E, de repente, é isso. Bom, vamos ver que está bom por hoje. Alguém tem mais algum pequeno comentário? Se tiver, rápido, por favor. Eu tenho um comentário rápido que é sobre procurar agulha no Palheiro. Como a gente está partindo para estudar colisões em alta energia baseado em uma abordagem de redes livres de escala, existem alguns trabalhos do Gregory Vilc, que você conhece, em que ele faz aquela análise para várias décadas nas distribuições obtidas em altas energias e ele observa o que ele tem chamado de oscilação do valor dos dados em torno daquia exponencial. Talvez lá seja uma espécie de crossover desse tipo. Não tenho certeza, mas é uma sugestão. acho que aquilo é outra coisa, não é um crossover. Aquilo é outra coisa. Estávamos olhando recentemente com cuidado com o Evaldo os cálculos de Vilc e ainda estamos tentando entender melhor. Mas aquilo não creio Ayrton que seja um crossover. Aquilo é outra propriedade inerente no fundo a uma que é exponencial. Não há um crossover entre uma que é exponencial e outra que é exponencial. Bom, então, agradeço Constantino, agradeço a todos que estiveram presentes. Eu agradeço a vocês. E essa foi a nossa primeira palestra. Devemos ter outra dia 17 de março agora, no mesmo horário. E ainda não está anunciado, mas vocês olhem a página do INCT a gente vai divulgar dentro do INCT. Quem foi do INCT vai receber o comunicado, mas quem não foi e quiser saber, deixa aí um momento, repetir para mostrar o vídeo. Ok. Quem não for do INCT, olhe a página do INCT no CBPF, na página do CBPF, que lá vai estar a informação do seminário, tudo certo. E, como sempre, já para ir acostumando nos próximos seminários, sempre é bom deixar desligado o som e a imagem para facilitar. Quando entrar na sala, já entrar com o som desligado, vamos sempre adotar essa coisa. E as perguntas vão ser sempre no final da palestra para não ter interrupção. Então, entrar sempre com o som desligado e, no final, a gente faz as perguntas, vamos adotar, temos que adotar novos procedimentos nesses novos tempos, diferente de uma sala presencial. Então, bom, obrigado a todos vocês. Essa palestra e as outras permanecem no YouTube? Sim, ficam salvas no canal do YouTube do CBPF. Então, salvas lá.